O que Francisco queria ver era a pobreza máxima e a extrema humilhação do Filho de Deus nascido em Belém e ao mesmo tempo a ligação entre a vinda de Jesus no presépio e a vinda sacramental no altar eucarístico. Esta é certamente a interpretação mais apropriada do Natal de Grécio. Não o seu duplo aspecto cênico, pedagógico, espontâneo e tradicional, criativo e surpreendente, simbolizando no seu valor histórico o nascimento e no sacramental a eucaristia com a manjedoura feita altar. Isso está em Van Huist, Cesário Van Huist, no dicionário franciscano, quando ele fala do Natal à natividade de Grécio, o presépio. É um livro publicado pela Vozes em 1993. Nas administrações diz Francisco, eis que diariamente ele se humilha como quando veio do trono real do útero da Virgem. E diariamente ele vem a nós em aparência humilde. Diariamente ele desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. E assim como ele se manifestou aos santos apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo ele se manifesta a nós no pão sagrado. É assim como eles, com a visão de seu corpo, só viam a carne dele. Mas contemplando com os olhos do Espírito, criam que ele era Deus. Do mesmo modo também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos do corpo, vejamos e creiamos firmemente que é vivo e verdadeiro o seu santíssimo corpo e sangue. E desta maneira o Senhor está sempre com os seus fiéis, como ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Francisco recorda isso em Admoestações 1, versículos 16 a 22.